O barranco está desabando, a gente não tem onde tirar nosso recurso se não for daqui. Quando chove, a lama está escorrendo na porta da nossa casa. O barranco já está desabando, a chuva nem chegou direito, os barrancos já estão caindo. Esse é o relato emocionado da dona Zeli Rodrigues, moradora da vila do Belmão há mais de 30 anos. Quase três anos após a enchente histórica do rio Madeira, ela ainda sente na pele os prejuízos materiais. E mais que isso, dona Zeli lamenta que além dos móveis e objetos destruídos, a água também levou parte da história dela. O departamento de estradas e rodagens, o DR, está realizando um quilômetro de asfalto que inicia logo na estrada do Belmão. Mas este asfalto acaba bem em frente à casa de dona Zeli. Esse tem sido dos trechos mais críticos aqui da estrada do Belmão. O DR garante que há um estudo para que essa área seja melhorada. Mas, por enquanto, dos maiores inimigos tem sido a natureza. Esse trecho que não tem asfalto, o DR está, sim, já há algum tempo, fazendo um projeto, porque tem uma cobrança do próprio governador esse asfalto aqui. Nós estamos com um problema muito sério aqui, que é esbarrancando aqui à beira do rio. O rio tem avançado aqui, tem tomado parte da rodovia aqui. Então, está em estudo agora um muro de arrimo, um muro de arrimo que tem que ser feito aqui. Esse muro de arrimo não é tão simples, é uma engenharia um pouco complexa. E tem a questão ambiental também, que o DR está fazendo esses estudos aqui, para poder estender algum asfalto até mais adiante aqui desse trecho. O trabalho de finalização do trecho asfaltado continua. E em trechos mais afastados, o trabalho de encascalhamento está em andamento. Essa parte dessa estrada é de responsabilidade da Semagrique. Mas, devido a constantes problemas, o DR sempre tem ajudado ali também. Ele sempre faz, duas vezes por ano ali, uma manutenção nessa estrada, fazendo cascalhamento. Agora a gente recebeu informações que tem alguns trechos aí dessa estrada, que está com alagamento, a água acumulada dos pesos dos veículos faz aquele buraco. E nós estamos providenciando já para fazer um socorro aí, esvaziar essa água, fazer um aterro e fazer um cascalhamento em alguns pontos que estão críticos. Mesmo com o serviço já realizado, transitar por lá não é uma tarefa nada fácil.